E aí jogadores, beleza? Sejam bem-vindos ao vídeo, meu nome é Rodolfo, esse é o Vlog 2 Tô jogando em Galavian Dice aqui, cara Fazer um amistoso, bem rápido Inclusive deixei até a formação no jeito Jogar contra a seleção brasileira, né, pra ficar um jogo bem difícil 5 estrelas, Kazukito é o nosso árbitro E, vamos que vamos A formação aqui vai ser essa A escalação também já tá pronta, é só começar o jogo Bom que até vai mais rápido um pouco Essa época aqui, nossa, é louco Adriano, Ronaldo, Ronaldinho, Kaká A nata do futebol na época Hum, seleção já começou quente Eu não sei, cara, mas... Deixa eu ver se a câmera tá... Tá, tá weed Não sei se a câmera é igual, mas parece que... Dá uma leve impressão, assim, que... Que o campo... A área, assim, que você joga, cria jogadas, é mais apertado Mas, de fato, é mesmo Ixi E cortinha e nem foi, mano Foi direto, né Pegar a bola Bom, então, vou ficar meio em silêncio por enquanto Porque A garganta tá complicada, cara Nossa, mano Kazukita é foda, velho Já mandou um embora pra casa, hein Ah, mas também foi... Foi uma faltinha bem maldosa, velho Acho que se fosse outro juiz ali Não daria vermelho, não, mas... Como é Kazukita, né, meu amigo Então Pode preparar aí, aqui Nossa, que bosta Sorte que eu já tava vindo com o triângulo Segurando Já a maior cota, já Nossa Que golaço, velho Eu vi a jogada, cara No mapinha Olhando no mapinha, eu vi a jogada O meu tava atrás Do zagueiro Aí eu cruzei Ele... Ele... Continuou correndo E o zagueiro olhou pra bola Tomou o gol Dá pra mostrar o replay Porque vai começar a salvar Tô jogando pelo PC Aqui, né Foda Tô jogando pelo PC Aqui, né Foda Ah Emerson Emerson Pega-a Pega-a 15 minutos Na primeira Rinaldo Rinaldo Deixa eu acabar bem tranquilo Aí, Kazukizu Vem cá, vem Vem cá, Kazukizu Resolvi pra nós Ah, ficou barato Esse cartão amarelo, velho Ficou mesmo Vamo lá, Beca Começar a magia da Inglaterra Mais cedo hoje Olha, hoje tive que chutar de qualquer jeito mesmo Tá Ia ficar bem imprensado Jogador O jogador tava todo subindo já Mano, isso aqui é mais a nostalgia, sabe Se eu jogar em Geleve 10 Um time clássico desse aqui Na época de Beca Deve ser um pouco mais 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 Lampard Ronaldinho Gaúcho E esse Ronaldinho Gaúcho aqui É o original Feito pelo japonês mesmo Pô, não jogava muita bola Cê tá louco De dominar já correndo é foda João Inglaterra Nossa Tá dando um pouquinho de atraso aqui Eu tô percebendo, cara Uma coisa Não dá nem pra perceber Só uma porrada pro gol Volta no pé de algum homem, meu Igual já aconteceu Mais de 200 vezes já na minha vida Quando eu jogava com esse time Eu acho que o Beca Nesse jogo aqui Tá no Real Madrid Se eu não me engano Tenho certeza não Mas eu acho que sim Um pouquinho mais forte Ah, não Calma, calma Não acho que cartão amarelo Por causa Um lance em base desse, não Uh, beliscou a trave, mano Esse chute Da linha de fundo aqui Eu fazia muito com o Hulk Só que da esquerda Tá ligado Porque no Ingeleven Quer dizer, no Bombapete Não Não tem mais de erro Quer dizer, até tem lá na Inglaterra Clássica Essa vai ser gostosa O goleiro nem pulou Eu acho que tá do lado do goleiro Se vai pro gol Já era É um golaço Esse garganta Tá fome Um a zero magra Vocês tão vendo aí Um pouquinho mais forte Quase pegou onde ele entrou Esse homem era agressivo Nosso pai Aê, Kazukito Vem cá, vem Vem cá pra não conversar Vem, vem cá Ah, Kazukito aí Tá de brincadeira agora, hein Era pra cartão vermelho Isso aí, velho Cruzar a bola Aí, assim Assim vai ficar bom Ah, meu Deus do céu Olha com essa bola Passou Não dá nem pra ver replay Porque o jogo acabou Caramba, velho Quase impossível de errar Um batido dessa Acho que na hora de bater Eu dei mais um pequeno Enraladinho no quadrado Fez ela subir um pouquinho Mas Eita Falta de novo Aí é falta, né Ah, agora cedeu, né E, Kazukito Você tá de brincadeira, né Esperto, hein, James Você tá olhando pra lua aí, velho Nossa, que virada de jogo, mano Uh, pega o Jeff Vira Vira pro canto Vira pro canto, pra dentro Nossa Travou e jogado Não acerta, mano Essa bola é lá no... Não é lá no inferno Não é lá no inferno Então, também, né Meu Deus Mano, se eu guardo esse gol Véi, você tá ficando louco, velho Se eu faço assim Porque bateu de esquerda Não, o goleiro pegou também Catou pra caramba Nossa, que ia ser um golaço, velho Eu já fiz gol assim com o Lampard O Brasil é uma hora dessas Deve estar em choque, né, velho Imagina que você joga um campeonato Com alguém assim, aí, tipo Começa o segundo tempo Ter os dois primeiros lances Ter oito desse jeito Uma bola assim E o outro canto aí Já é na trave O cara Fica assustado, velho Caramba Um dia aconteceu isso aí Eu jogando com a Inglaterra Esse campeonato O primeiro campeonato que eu joguei Foi de seleção Aí, sorteava a seleção Esse cara já vai olhar pra tua cara assim Caralho Quem que é esse cara aí Tenebroso, velho Pum Beleza, hein Ah, que beleza Ah, mano Isso me imprensou na hora de eu estar Garganta Vou melhorar, vamos Brasil pra estar Vem pra cima Fazer graça Fazer graça, foi fazer graça Foi mal Fazer gracinha Um zero magro Um zero magro Um grande skill Onde está a diferença? Tá, estava esperto já, né Tirei o goleiro e depois voltei Tirei o goleiro e depois andar Então, o jogador Vai embora Ah, já veio o Katsukito Tchau Moiou, velho Era lance de gol também Prefiro tirar o atacante Do que Continuar jogando desse jeito Ah, é Ronaldinho, Gaúcho Cobrança, velho Era complicado nessa época Fazer foto no Brasil É, mas o jogo continua, né, velho Foram dois baques aí Gol de foto do Ronaldinho E a expulsão do John Terry E a torcida brasileira Leleou Leleou, filho Oi, vocês estão com os passos aqui que eu vou falar um negócio pra você, velho Tá aparecendo a máquina no hard no Xbox 360, velho Você tá louco Ah, não vai dar Ah, tinha uma alminha aqui atrás Ah, cuidado com esses carrinhos Ah, cuidado com esses carrinhos Que é o Katsukito que tá apitando isso daí, meu filho Mano, eles estão jogando pra caralho, velho Mano do céu Estão jogando muito, velho Vocês tão vendo aí, não preciso falar não Brasil O Brasil dessa época aqui Era um treinamento e tanto pra você jogar Você é louco Olha, pra você ver, velho Futebol dos caras, velho Futebol de altíssimo nível, mano Ah Oh, isso aí é complicado, mano Por isso que eu marco assim Você pressiona com um E cerca com o outro Ao invés de dar o bote, é quase Que ele vem dar falta Aí eu vou tomar outro gol Aí, agora vai dar um espaço pra nós Jogar Pelo menos pra você Eu amo você Eu amo você Eu amo você E ele é hora de ir Eu amo você É o mesmo Ah, vai tomar uma banha Fomeu a mim e cabeceou pra fora Sei lá, nem sei quanto senhoria A direita Tem uma tabela aí, velho Devagar Isso Ronaldinho, cobertura Fudeu, fudeu Aê Vestilho de erra, parceiro O Ninho quer vir abrir no canto 44, Brasil Nova, vai vir com tudo agora Vocês estão ligados aqui, ó Minha barrinha tá azul, né Vê qual time Não vai louco nesse, não Deixa o time recuperar Bom, final de jogo Esse foi o vlog 2 Espero que tenham gostado do vídeo Grande abraço, é nóis, tamo junto Deixe seu like e se inscreva no canal Pra continuar acompanhando As gameplays Beleza? Então é nóis, galera, falou, até a próxima